O sorriso de uma criança é das coisas mais clarificantes que um ser humano pode ter. Todos nós já fomos crianças, todos nós já alimentámos sonhos e um dos sonhos dos rapazes é ser um dia jogador de futebol e no mais alto nível, é sempre pelo maior. Por acaso, tive a curiosidade de acompanhar os miúdos desde lá de baixo até aqui e, portanto, além do nervoso que tinham, a ansiedade e a alegria que tinham já, aliás, devem ter reparado quando receberam o kit, a alegria que eles tiveram. O desporto facilita e melhora consideravelmente a vida das crianças. Portanto, eu estou convencido que, efetivamente, é uma tacada forte para que as crianças, estas crianças que vão vir para aqui, sejam beneficiadas. Nós temos a consciência que podemos ajudar. E, ao tomar esta iniciativa, destas crianças carenciadas, em que, com este protocolo, com a ação da Casa Misericórdia, em ter aqui 10 crianças, na nossa escola de lazer, em que têm a oportunidade de participarem nos nossos treinos, nas nossas iniciativas e também usufruírem do momento, em que, como o Sr. Provedor disse muito bem, é preciso também a parte desportiva e eles ocuparem o seu tempo com este tipo de desporto, que é muito importante para eles. Acho que nós, aqui assim, fazemos uma aliança perfeita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.